Foda É aquela chapa no Madrid Lá nas correntes foda O que acontece e eu tô livre Por que que eu me vi agora Baby, eu acho Vamos jogar suas chances fora É só tu se comportar Arena do Flow, mano, vai representar nosso time E aí, família, quem aqui já colou na Arena do Flow? Alguém aqui já colou na Arena do Flow? Quem sabe da Arena do Flow aí? Dá um grito aí Vocês que não sabem, mano Hoje é a oportunidade Mano, contextualizando Arena do Flow é um evento aqui do nosso parceiro Do nosso irmão Prodígio Goianazes, mano, aqui debaixo do viaduto, pertinho Já trouxe, mano, vários nomes foda aí Do Rap Nacional, um evento gratuito Pra quebrada Hoje ele vai trazer a rapazada lá da Recai de Mob Mas especificamente o Dereck Então quem curte um trap aí, só colar Fora isso, pra esquentar o rolê Vai ter um contra entre duas batalhas Arena do Flow e Batalha da Leste Nós vamos sair de comboio daqui Saindo daqui já vamos pegar o trem Ir pra Goianazes Meter macho Porque hoje e sábado é só hip hop, família O seu sonho é tirar uma foto com a Vicky V O dia é hoje no trem E no Arena do Flow com a gente Aproveitem, só hoje Entendeu? Então é isso Magrão começa Você começa depois Aí, sem mais delongas Muita atenção, muita atenção Semifinal Vicky Viva esses magrão O magrão começa Quem quer batalha boa grita o quê? Sangue 30 segundos Vicky, vi sua atenção e sua disposição Essa daí eu vi que você também já escutou Disse pra outro irmão ou outra mina Mas aí, não é apegando na rima Não quer saber qual que é da fita Eu tô seguindo, me assina Aí, tranquila, calma Chega e assina Aquilo que você quer Mas eu não paro na fita Tô tranquilo E hoje mais tarde ainda tem umas rimas Pra nós vir tranquilo e calma Então só parto pra cima Entra no time, sacinha, sei lá Se inscreve Faz o que pode Mas lá no bagulho que conta é rap Igual que agora E não adianta você vir com um blefe Porque não é truco Se for, é 6, 9, 12 Você desce Você sabe qual que é Sem gracinha, sem estresse Não é faz o que puder Eu vim do fundo da ZS Você é da ZL Nós tamo aqui na batalha Mas manda a rima que serve Porque senão, nós te descartamos Você tinha falado que já viu que viu a rima Então eu vou dizendo que eu mantenho a disciplina Sabe por que o meu verso decola? Você já viu a rima e mandou Porque você me se copia e cola Essa aqui é a diferença Você falou de rebaixar Se for diminuir Sabe que eu vou levantar Então pode ter certeza Que eu te tiro do eixo Me rebaixo Eu te levanto E ainda quebro o seu queixo Essa aqui é a diferença De baixo pra cima Você vai ver agora Aqui o nível dessa mina Você falou até de repartir Eu não me assemelho Eu reparto pros meus E você quebra no meio Barulho pro primeiro Roder Rápido e raseiro Da forma que aconteceu Barulho para cima de Magrão Barulho para cima de Vick V Fique de 1 a 0 Mas tudo que vai Volta Quem terminou Começa Tudo que vai volta Ou não Que eu tenho disposição Eu não vou voltar pra trás Eu não vou parar no chão Se eu vim do chão Sabe que eu vou pro céu Quem tá na minha frente Eu vou atirar de réu Eu vou atirar Eu vou atirar Mas eu não vou atirar Com essa cara Porque eu sei que você é rapaz Eu sei que você é cabra Da perto e representa a leste Ou até a sul Que é da onde você veio Só que pouco importa Quem você é Eu sei de onde eu vim Eu sei o meu Conheço meus fins E os meus meios E eu sei que os meios Vai justificar o final Quando eu tô rimando Eu jogo tudo Sem algum instrumental Mas é o mesmo final Os fins não justificam o meio Mas o resultado é igual Não adianta Você querer mudar A ordem dos fatores O resultado pra você Sempre vai ter os opositores O jogo na leste É libertadores Não vai ver pra mostrar pra você Como que é o circo dos horrores Aê, cê vem de baixo E vai pro céu Firmeza, sua passagem É minha rima Ainda no fim Um weather well Firmeza, sua passagem É legal, você vai tranquila Porque não é tá de boa Mesmo sem ter a batida Não é chega e desliza Mas é na batida do peito Coração, eu sou sujeito É com respeito E responsabilidade Na entonação Eu sei que em qualquer canto da cidade Onde eu tiver Eu tô com o pé no chão Terceiro 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 É Eu acho que deu o terceiro Eu acho que deu mesmo É isso Eu ganho, né Não, tá Não Não Começa, comece Entendeu? Isso é malandro Que bobo O que você não passou a dica O que você não passou a dica O que começa O que começa Aê Terceiro round É bate e volta Vamos dar uma atenção Mano Pros MC Carga daquele jeito Cabreirão Uma das melhores rimas Magrão começa Magrão começa Perdão A VicV começa Magrão versus VicV VicV começa Quem quer batalha boa Grita o quê? Sank Em todo canto Eu sei Que tem pessoa Que é falsa Aquelas pessoas Não mandam rima Que realça Você representa todo lugar Então eu vou dizer Mas tem cara que é falso E não representa você Não preciso de ninguém Pra poder me representar Ainda mais se for falso Já tem vários querendo me copiar Falsificar Fazer o que nós faz Sendo o girinal Eu sou só eu Só tenho a minha Eu vou nessa até o final Você fala que é o girinal Mas eu tô de boa Hoje você morre Porque não tá na sua lagoa Você é o girino Aqui eu não me controlo Novamente eu falo Girino morre no maremoto Aê nesse maremoto Fia Nós tomou as réde Aí nessa lagoa Cheio de sapo Eu tô na vitória régea Tranquilo e calmo Só dando um pião de lagoinha E faz favor pra nós mosca Vê se disposa da minha É que eu sou de Guarulho Rimo sem instrumental Você tá na lagoa Eu vim lá do fundão Sou abissal Essa aqui é a diferença Eu chego pra desenvolver Eu sou abissal Sou muito salgada pra você Aê não me leva a mal O bagulho é seu girinal Você não é abissal Na gíria de quebrada Lambissal Aê E nem queria que você me levasse a mal Só tentei fazer um verso novo E se pá o bagulho Ficou legal Ficou legal não Eu não tenho dociês Porque eu vou dizendo Que eu rimo pra vocês Eu lambi o sal Só que aqui não se controla Eu sou um doce muito amargo Então agora Aê tranquilo e calma Vai vendo que é os originais Porque nós faz o que nós pode E o que nós pode Ninguém faz Então nós segue tranquilo Até os finais Tá vendo fi Lambeu o sal É a fúria dos animais Família Família Na moral Mais barulho pro terceiro round Aê Aê Foi da hora Foi da hora Da forma que aconteceu Aê Atenção Barulho pra um ser com vontade Barulho para as imagens Vicky V Aê família Muito barulho para as imagens Você é magrão Magrão pra final É muito barulho pra Vicky V Também